Carnaval da Manchete, oferecimento. Creme de barbear bozano, existe jeito melhor de começar o dia? Jontex, o mais seguro. Quanto com nova fórmula, na medida certa para suas roupas? Antártica, a cerveja mais vendida do Brasil, uma paixão nacional. Posto Petrobras, você sabe que é de casa. Frisco da Arisco, dá o maior refresco na sua sede. Os produtos em perto dão o maior samba.